Música Era muito frequente aqui em Altamira, água correndo assim nas valas, céu aberto, além de isso causar doenças, era uma situação que enfeiava a cidade. Música Em 2010, Altamira nada tinha de rede de esgoto e água tratada chegava a apenas 18% das residências do município. Todo o esgoto da cidade era despejado no rio Xingu sem nenhum tratamento, o que levou a Agência Nacional de Águas e o IBAMA a determinarem as medidas de saneamento visando a manter a qualidade da água do futuro reservatório da usina. A construção da hidrelétrica de Belo Monte trouxe para os altamirenses um moderno sistema de saneamento. São mais de 220 quilômetros de redes de coleta, 18 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto que garantem a devolução da água usada para o rio Xingu com mais de 99% de pureza. O trabalho é de muita importância para a nossa cidade, principalmente a limpeza, a limpeza da cidade e da frente das nossas casas que já estavam sendo invadidas pelos urubus. Essa minha fossa aqui foi eliminada, não corre o risco dela encher e eu ter que esvaziar ela, né? E outra coisa que acaba o problema é que a frente da minha casa era inundada, acaba o problema daquela água podre na porta das casas. Mais de 170 quilômetros de redes em um robusto sistema de captação asseguram água tratada para milhares de famílias. Cerca de 9 mil imóveis já foram ligados às redes de água e de esgoto em Altamira. São mais de 5.200 na área que compunham o perímetro urbano de Altamira em 2010 e outros 3.700 imóveis que formam os 5 novos bairros construídos para receber as famílias que moravam em área de risco. É uma coisa que, de certa forma, traz benefício para a gente. Para começar, a rede de esgoto e a rede de água que vem, acaba com esse negócio de problema de fossa, eles botam todas as caixas de gordura, botam a caixa de acesso caso o vento e o frio. O serenito básico é muito importante na qualidade de saúde e de vida da população. Então, a Norte Energia priorizou também a rede de esgoto e água, aliando saneamento com a estrutura de saúde propriamente dita. Mais de 30 mil pessoas moravam em condições degradantes, em palafitas erguidas sobre igarapés e convivendo com muito lixo. Hoje, moram em casas confortáveis, em bairros dotados de completa infraestrutura urbana. As palafitas deram lugar a parques como o de Altamira, que significa lazer e mais qualidade de vida para todos. Mais qualidade de vida também foi o ganho com o fim do lixão que funcionava nas imediações de Altamira. Hoje, a área está remediada em processo de recuperação ambiental. O lixo da cidade é depositado em aterro sanitário, construído com as mais modernas técnicas exigidas para esses empreendimentos. O aterro sanitário contribui com a melhor qualidade de vida da população, porque é um aterro controlado, o churume é controlado, não vai ter contaminação do solo. Então, a gente vai ter, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Poça mal feita, dejeto ao ar livre, agora não. Acredito que é coisa de cidade grande. Construção de escolas, hospitais e unidades básicas de saúde, moradias e mais paridade de vida para Altamira. Esse é um legado de Belo Monte. O que é 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 o que